E aí galera, bem-vindos a mais um Framework Chapter. Eu sou a Alana, videomaker aqui na Framework e hoje vamos falar de aplicações multiplataformas com Flutter. Então antes da gente entrar nesse assunto sensacional, não esquece de se inscrever aqui no canal. Temos vários disponíveis para vocês que querem participar aqui do time da Frame, no link aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho e bora para esse conteúdo. E o desenvolvedor que a gente trouxe aqui para poder falar desse assunto é o Marcelo Teixeira. E aí Marcelo, beleza? Tudo jóia. Primeiramente queria agradecer o convite por estar aqui e falar dessa ferramenta, dessa tecnologia que é sensacional. Como a Alana disse, eu sou o Marcelo, sou desenvolvedor do Flutter aqui na Frame há três anos. Iniciei como padauã e desde então consegui atuar dentro de contextos internos e de clientes, atuando aí com o Flutter. Coisa boa. Então assim, para a gente começar o nosso tema aqui. Primeira coisa, me fala um pouco do contexto da história geral do Flutter. Como é que ele surgiu, de onde surgiu esses frameworks? Ele iniciou ali em 2014, ele ainda não se chamava Flutter, né, mas ele foi criado com o intuito de facilitar o desenvolvimento mobile, que até então tínhamos. Já tínhamos algumas frameworks na época, mas ainda assim não se distanciavam da dificuldade do desenvolvimento nativo, né, que é um pouco mais complexo. E inicialmente, como eu disse, não se chamava Flutter, mas desde então, ele, essa ferramenta que até então tinha um, o pessoal chamava tipo de nome, chamava ele essa ferramenta de Sky, foi aparecendo em algumas conferências, né, do seu criador, que é a Google. E desde então, ele foi aparecendo em conferências de 2014, 2015, 2016 e o pessoal adotou a numeradora Flutter nele. Acho que em 2015 o pessoal já começou a chamar essa ferramenta de Flutter. Aí a primeira versão disponível ali para os desenvolvedores, para o público, foi lançada em 2017, né, onde todo mundo já conseguia ter acesso à versão beta, instalar ali o ambiente para conseguir testar essa framework, construir aplicações. Até então, né, por mais que já vinha sendo construída desde 2014, ainda tinha uma documentação um pouco mais enxuta, não era a ferramenta que chegou a ser hoje em dia, mas o pessoal já começou a ver ali que era algo promissor, exatamente. Então, a partir daí, começou a lançar diversas versões, começaram a melhorar as documentações, começaram a incluir novas funcionalidades dentro dessa framework e ela não era tão popular ainda, mesmo já tendo lançado aí suas primeiras versões, ela começou ali a ganhar força em 2018, né, que algumas empresas maiores começaram a adotar, em 2019 que ela começou a ser utilizada mesmo, principalmente no Brasil, já tinha algumas empresas que atuavam com o controle no Brasil em 2018, mas em 2019 que ela começou a crescer mesmo, onde outras empresas, principalmente aqui no Brasil mesmo, um bancário anunciaram que ia utilizar o Flutter para o desenvolvimento ali das suas aplicações, outras empresas se sentiram mais confortáveis, né, de utilizar uma framework que, às vezes, não conheciam para inserir ali nos seus contextos. Então, inicialmente, foi assim que ela foi surgindo, né, ela veio ali, ela veio um pouco mais discreta ali de 2017, 2018 e começou a ganhar forma mais ali por volta de 2019. Então, ela foi escalonando, né, mais no geral. E como é que você diria, assim, quais são os pontos positivos, os pontos, assim, da galera para poder adotar essa, esse framework? O Flutter, em si só, acho que um ponto muito positivo é o investimento, né, igual eu disse, é, vem de uma empresa muito forte investindo em ensino, então, tem sempre saído novas, novas versões, né, melhorias, né, de acordo com a própria comunidade, a comunidade percebe que tem algo ali melhor que possa, possa ser inserido e acaba que, dentro desse contexto, eles vão lá, criam novas melhorias, widgets, né, novas funcionalidades e está sempre escalando, né, é uma tecnologia que não para. Ela já tem muito conteúdo, muita coisa ali inserida e cada versão que lança, a gente tem que voltar a estudar, porque tem mais coisas lançando. Então, assim, a gente sabe que a tecnologia não para só por aqui. É uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de mexer com uma framework, que é até onde essa framework vai, né, geralmente mexer com o framework, porque a gente fica meio com receio da framework que não dá certo, o nativo é mais seguro, mas os pontos positivos, um dos pontos positivos do Flutter é essa segurança de saber que tem um investidor que está sempre lançando melhorias. Fora isso, né, com certeza, eu acho que um dos pontos mais positivos do Flutter é a velocidade de desenvolvimento. Dentro do nativo, a gente sabe que o desenvolvimento mobile não é tão fácil, ele não é tão simples, igual a gente sente quando está desenvolvendo ali com o Flutter, ele é um pouco mais demorado, então a principal vantagem é a velocidade de desenvolvimento e, claro, ali, o desenvolvimento de plataforma, que é principalmente nas aplicações mobile, que a gente conseguir, né, com apenas um código, desenvolver tanto para Android quanto para iOS. Então, assim, a gente minimiza ali a questão de tempo de desenvolvimento com uma equipe muito menor. Então, a gente tem uma equipe ali com dois desenvolvedores que provavelmente faria, faz o que duas pessoas fariam no Android e outras duas no iOS. Então, a gente meio que corta na metade o tamanho da equipe e com, até sendo só dois desenvolvedores, o processo de desenvolvimento acaba sendo mais rápido, né. Um ponto positivo muito importante é a facilidade da construção dos layouts, né. A gente sabe que nas plataformas nativas desenvolver um layout é um mais complicado, né. Tipo, nem sempre o desenvolvedor consegue chegar num resultado final que foi desenhado por uma equipe de UX e UI, mas com o Flutter se torna muito mais simples. A gente conseguiu ali perceber também resultados de layouts similares, né, idênticos ao que as nossas equipes entregam utilizando, né, utilizando, né, essa ferramenta que realmente facilita muito. É comparado ao nativo. Então, assim, é um dos pontos positivos, né. Quase uma otimização, né, do próprio desenvolvimento, na agilidade, assim. Sim, sim. Que é um negócio assim, você consegue cortar o tempo de desenvolvimento pela metade. Não só a questão do tempo, mas conseguir chegar no resultado dentro desse tempo, né. A gente corta ali, a gente consegue fazer muito mais com uma equipe menor, né. E conseguir chegar a resultados muito mais próximos do que eram os operados. Então, assim, acho que a facilidade que o Flutter faz nesse desenvolvimento, principalmente do layout, né. Claro que o club, ele é sensacional pra todos os aspectos, mas eu acho que essa questão de construção de layout é muito massa. E essa questão, assim, mais ou menos das multiplataformas que o Flutter agora começou a implementar. Não começou, né, já faz um tempo, na verdade. Sim, sim. Mas criou esse destaque, né. Sim, sim. Igual eu disse, quando se iniciou ali, em 2014, a ideia era otimizar o desenvolvimento mobile, né. Tinha aplicações mobile, mas com o tempo a gente percebeu que o Flutter já tava tomando outras retentas. Ele viu que o potencial que eles tinham na mão era muito mais do que só o mobile. Então, depois, a gente meio que na versão ali 1.226 do Flutter, a gente já conseguiu usar versões não estáveis pra desenvolvimento web, né. Também ali, utilizando o mesmo código, claro que tem algumas alterações em questão das possibilidades, né. Algumas coisas que são voltadas mesmo à web, como o mouse, etc. Então, a gente tem ali o mesmo formato de desenvolvimento tanto pra mobile quanto pra web, mas algumas pequenas coisas se alteram. Então, a gente já conseguia ali ter um contato com o desenvolvimento web com o Flutter. E depois, né, lançaram a versão estável pra web, onde a gente já conseguia desenvolver aplicações web com o Flutter com um pouco mais de suporte, né. Um pouco mais de robustez, que realmente diferencia muito, muito pouco do desenvolvimento mobile. E a gente chegou com uma novidadezinha também, é que o Flutter não ia parar só ali também no mobile web. E ele entrou ali no desenvolvimento de aplicações desktop, né, que é muito difícil. A gente sabe que não é, que a gente não encontra muito desenvolvimento desktop hoje em dia, mas o Flutter também vale que ia entrar nessa vertente. E lançou ali versões de desenvolvimento, né, pra aplicações Windows, começar a desenvolver aplicações não estáveis pra Windows. E recentemente, o Flutter, depois, dentro da versão 2.0, também anunciou Linux, anunciou MacOS, mas agora, recentemente, lançou a versão 3.0 com a versão estável, né, pra Windows, Linux e MacOS, fora o web. E as aplicações mobile. Tá tudo, então, né, né, realmente? Ele realmente é surreal, né. Entendi. Surreal. E, assim, a estabilidade que o Flutter faz, né, a confiança que o Flutter faz realmente faz com que os desenvolvedores que conhecem a ferramenta queiram ali brincar, né, numa aplicação desktop, numa aplicação web. Não ficar só apenas, ah, eu desenvolvo o Flutter mobile, porque, realmente, é tudo muito similar no desenvolvimento com o Flutter, né. Às vezes, você precisa mexer ali em pequenas coisas pra conseguir utilizar em ambas as plataformas. E, por exemplo, aplicações web ali, que você desenvolve focado em web, na maioria das vezes, funciona, não tem ali pra aplicações desktop, né. Porque o layout é muito similar. É quase uma comunicação entre elas. Mas não é uma comunicação. É, realmente, você desenvolve ali, você consegue só com o código desenvolver uma aplicação web. E quando você vai ver se você quiser utilizar aquele mesmo código, aquela mesma aplicação, pra subir uma versão pra desktop, você consegue. Se tiver alguma alteração ali em questão de desenvolvimento, né, que precisa, pra algo específico em desktop, é algo bem detalhista, é bem pequeno. Realmente, a gente consegue reaproveitar muita coisa. Então, a gente não tem um custo tão grande pra desenvolver uma aplicação em plataformas diferentes. Você iniciou um desenvolvimento ali mobile, quando você percebe, você consegue reaproveitar muito do que você fez pra subir uma versão ali pra web. Então, realmente, facilita muito a vida do desenvolvedor. Com certeza. E até uma questão assim, por exemplo, o Flutter usa o Dart como linguagem, né. Essa questão assim, quais são as vantagens, até nessas questões de multiplataforma, pra usar o Dart? Como eu te disse, o Flutter, ali em 2014, ele meio que tava focado em aplicações mobile, mas ele não conseguiria fugir ali de uma linguagem de programação que era orientada a objetos, né. E coincidiu, não coincidiu, claro que eles já meio que tinham isso em mente, mas o investidor ali tinha já o Dart nas mãos e ele atendia ali os requisitos do Flutter. E o Dart também era uma linguagem com uma promessa gigantesca aí, uns anos à frente, né. O Dart veio como uma linguagem reusada, o pessoal meio que tinha o intuito de pegar o Dart pra substituir o JavaScript. E realmente, como é que eles se colocariam o Dart aí num cenário maior, né. E o Flutter veio como uma luva, né. A junção das duas ferramentas, em questão de investimento e portarem sendo mantidas pelo mesmo grupo empresarial, facilita a comunicação entre a framework e a linguagem. Então, geralmente, você vê que a linguagem acompanha as versões do Flutter muito bem, né. Então, toda vez que você tem ali uma atualização do Flutter, você simultaneamente vê uma atualização do Dart. E é uma linguagem com a sintaxe muito próxima a linguagens já conhecidas no mercado, né. Quem desenvolve em JavaScript consegue ver algumas semelhanças ali em Dart. Quem já desenvolveu em C, né, tem algumas semelhanças também com o Java. Então, é uma linguagem que você não se espanta tanto quando você começa a desenvolver. Então, assim, no Flutter é uma linguagem que atendia as necessidades que eles precisavam. E pro desenvolvedor é uma linguagem que não ia trazer tanta estranheza, né. Ele conseguia ali pegar o Dart pra desenvolver e conseguia perceber que esse Dart aí, essa linguagem, não é tão distante do que eu já vi antes. Então, assim, hoje, particularmente, quem desenvolve com o Dart acaba vendo que o Dart, na maioria das vezes, ele tem algumas coisas que ele precisa ser melhorado, mas a comparação a muitas outras linguagens, ele já começa a atender mais cenários do que a gente imagina, né. Como, por exemplo, a maioria das pessoas que iniciam ali com o Dart, principalmente quem tem contato ali com o desenvolvimento web, desenvolve mais JavaScript, acaba achando o Dart um pouco mais verboso, principalmente na junção com o Flutter e na criação de componentes, onde eles percebem que a estilização não é feita ali no CSS, aquela camada separada, e cada widget ali tem a sua estilização interna, né. Cada widget tem, se estiliza ali dentro da sua própria sintaxe. Aí acaba que ele fica um pouquinho maior, mas com o tempo, até o pessoal que já sente esse back inicial percebe que isso não é o fim do mundo, né. Até, na verdade, facilita muito a vida aí do desenvolvimento do Flutter. É porque o Flutter e o Dart são muito casadinhos, até na questão de atualização, né, vocês pensam? Sim, sim, sim. Eles caminham muito linearmente, né. Só é uma versão do Dart, só é a versão do Flutter, tudo. E, assim, a documentação é tudo muito próxima, né. O Flutter solta tudo muito bem documentado, o Dart solta tudo muito bem documentado. E, fora que eles deixam avisos prévios dentro do próprio desenvolvimento, tipo assim, olha, isso aqui vai sair de linha, né. E aí, quando o Flutter lançou uma nova versão, o Dart lançou uma nova versão, a gente percebe que aquilo saiu de linha ali, porque não se encaixaria mais dentro do conteúdo. Sim. Então, assim, eles realmente caminham bem juntos. Criam essa otimização juntos, né. Sim, sim. Com certeza. Porque até uma questão, assim, que veio é a questão da performance do Flutter. Nessa questão até da linguagem do Dart, como sempre. Mas como é que funciona essa questão da performance do mobile, né, nas outras plataformas. E por que, assim, ele é meio que considerado promissor, para o desenvolvimento das soluções de multiplataforma? A gente percebe que ele é muito promissor ali, principalmente na questão de performance. Quando a gente compara o Flutter com as outras frameworks que já foram lançadas anteriormente, até as principais hoje que competem com ele no desenvolvimento de multiplataforma. Porque o Flutter, em questão de performance, chega muito mais próximo ao nativo do que essas outras frameworks, né. E até na questão de consumo ali, exigência do device do usuário, ele exige muito menos, né. Até porque, na maioria das vezes, o Flutter desenvolve uma aplicação simples que não tem o porquê consumir tanto ou exigir tanto de um device do usuário final. Então, o que que acontece? Chega bem próximo, às vezes, até quatro vezes menos, exige quatro vezes menos do device do usuário do que essa principal concorrente hoje no mercado, que é o React, né. Então, em alguns casos, tem alguns tipos de algoritmos que o Flutter, ele consegue até superar o Swift, que é o nativo do iOS. Mas, chega assim, essa pesquisa foi feita em 2020, né, claro que o React e o iOS podem, o Swift podem ter evoluído nisso. Mas, até então, ali, quando o Flutter começou a crescer e começou, o pessoal começou a ter confiança em desenvolver com o Flutter, em questão de performance, ele se aproximava muito do nativo e se destacava perante as outras frameworks. Então, ele trazia essa confiança para o desenvolvimento e as empresas começaram a falar assim, então, acho que essa ferramenta, se você reduz o custo do desenvolvimento, se você reduz o tamanho da equipe e tem uma performance quase igual a do nativo, né. Então, realmente, nessa questão de performance, ele se torna muito promissor. Tem uma questão de universalidade entre todas as outras plataformas também, né, é inacreditável. É um negócio que otimiza, que cortou metade do tempo e que as outras frameworks têm que quase que competir para conseguir ficar na mesma posição que o Flutter. É muito ruim você desenvolver, você desenvolver de forma mais rápida, tem uma framework para desenvolver de forma mais rápida, mas quando chega no resultado da aplicação final, a gente vê que está consumindo muito do usuário final, né. Aquele device dele não está conseguindo manter a aplicação aberta por muito tempo ou está demorando muito para fazer algum tipo de requisição. Então, assim, o Flutter, ele otimiza isso, ele trouxe o melhor dos dois mundos, né. Então, a gente tem ali algo muito próximo do nativo com um desenvolvimento muito mais ágil. Legal, porque todo mundo tem um telefone de última geração, consegue usar um negócio de 500 gigabytes, né. Com certeza. Aplicação para que consiga abrir para qualquer usuário, né. Isso é muito massa, porque a gente pode ali também perceber que a gente tem aí algo de alto nível hoje, de ferramenta, uma framework para desenvolvimento de múltiplas plataformas, onde a gente consegue fazer aplicações para todos os públicos, né. A gente consegue fazer uma aplicação que, às vezes, seja uma aplicação de alta performance, pode ser uma aplicação grande, mas que ela não vai consumir tanto do usuário final. É quase como se a gente estivesse entregando realmente algo nativo, utilizando uma framework, né. Nossa, legal demais. E, assim, falando mais ou menos da framework aqui mesmo, na verdade, da empresa framework, da framework, a gente já tem um tempo usando o Flutter, não já? Sim, sim. A gente iniciou em 2019. 2019. 2019. E, até hoje, assim, de onde surgiu, primeiro, essa ideia de trazer o Flutter para a aplicação do nosso celular? Em 2019, um desenvolvedor nosso descobriu essa framework, percebeu que ela era bem promissora e que ela tinha um investimento muito grande e decidiu testar, experimentar ali essa ferramenta, começou a criar aplicações de exemplo, ver se realmente era tudo isso que prometia entregar e viu que realmente encaixava ali dentro de um contexto que a gente tinha na época a ser desenvolvido, né, que era até uma aplicação da Drogaria Araújo, ele decidiu, né, tentar utilizar o Flutter ali e, cara, sensacional. Dentro de pouco tempo, ele viu a aplicação ganhando forma e aí começou a gente, na verdade, ele começou ali nessa aplicação da Drogaria Araújo, ela nem tinha sido finalizada e já apareceu uma outra, uma outra, um outro contexto nosso aqui que também precisava de uma solução mobile. e ele falou assim, cara, vai ser Flutter, não tem como. Foi aí que eu entrei, né, dentro dessa segunda aplicação Flutter aqui dentro da FN, eu conheci o Flutter já atuando nela, né, eu estudei para atuar nessa aplicação e sensacional. A partir daí, a gente escalou o Flutter para inúmeras aplicações aqui dentro, como eu disse, né, de clientes internas, né, de empresas do grupo Framework, então, e a gente conseguiu ali também inserir uma arquitetura, uma base arquitetural, onde a gente conseguir evoluir, né, as nossas aplicações de acordo com o que o Flutter evolui também. A gente sabe que é uma ferramenta que evolui muito, então a gente precisa ter uma aplicação que consegue evoluir junto com essa Framework, até para ela não ficar legada, então, a gente hoje consegue criar aplicações do zero ou fazer as nossas aplicações que já foram desenvolvidas anteriormente para as versões mais atuais do Flutter. Um exemplo é essa primeira aplicação que a gente desenvolveu, que era do cenário da Drogaria Araújo, ela já foi atualizada aí para uma versão mais recente, né, ganhou outra cara, um outro visual, e a gente percebeu também até que essa questão da manutenciabilidade é muito interessante. A gente tem um cenário onde a gente consegue ter uma manutenção com muito mais facilidade com o Flutter, então a gente, principalmente visuais, né, a gente sabe que, tipo, geralmente o cliente, ele quer algo diferente, e o Flutter permite que a gente faça isso muito mais rápido, até prototipação, etc. Então a gente encontra aí diversos clientes que apresentam aí, que precisam de soluções mobile, e a gente acaba sugerindo o Flutter, né, pela facilidade de desenvolvimento, pela facilidade de conseguir entregar a solução que ele necessita, num prazo muito mais curto. E fora as empresas do grupo aí, que tinham apps desenvolvidos nativamente, e a gente conseguiu migrar aí também com essas aplicações para Flutter. Muito interessante essa questão, né, do Flutter, nas questões das plataformas. Mas, assim, pensando nessa questão das multiplataformas, a Frame já começou um pouco a andar nessa, a meio que explorar esse território com os nossos clientes também, né, eu imagino. Sim, sim, com certeza. Principalmente os clientes que já tiveram alguma aplicação mobile desenvolvida com o Flutter, gostaram da entrega com a tecnologia, deram uma abertura aí para a gente entregar também soluções web com o Flutter. Então a gente já encontra aí alguns clientes que usam o web feito em Flutter. Igual eu te disse, tem algumas soluções que são muito próximas ao desenvolvimento da aplicação, então fica muito mais fácil. Mas, às vezes, tem uma aplicação que ela é só web, que eles já optam, assim, em utilizar o Flutter por saber que a entrega é um pouco mais ágil, né, e que tem uma solução muito próxima do que eles querem, ou tem questão de layout, tem questão visual, eles querem algo ali um pouco mais fora do que é da naturalidade, eles querem algo mais bonito, né, então eles falam assim, ó, por que não o Flutter? Então a gente já tem algumas aplicações web aí no mercado, né, e eu acho que a tendência mesmo é aumentar, né, o pessoal que conhece a ferramenta, que vê as suas necessidades sendo solucionadas ali pelo Flutter, realmente cria uma abertura maior até para sair um pouco só do cenário mobile. Nossa, legal demais, assim, eu sei que existem outras questões do Flutter também, entrar em outras áreas, né, eu sei do Flutter 3.0, mas assim, na questão do chapter de hoje, eu acho, assim, conteúdo sensacional, Marcelo, sério. Eu acho que eu queria fechar esse chapter primeiro com uma dica de ouro sua, agora, fase final. Ah, vamos lá. Não esperava, hein? Ah, tá. Ah, mas assim, a questão da dica de ouro, eu acho que principalmente para quem está iniciando, né, claro que já temos muitos desenvolvedores que estão atuando sem Flutter, que também percebem, mas eu acredito que a questão da busca da documentação, né, a pessoa entender o que ela está fazendo, ler a documentação, buscar entender o que ela vai implementar, eu acho que essa questão de ler a documentação, essa parte teórica, antes de você entrar na parte prática, é muito interessante, porque você já entende o que é aquilo que é empregado. E a gente sabe que uma ferramenta que solta a versão de mês em mês ou de duas em duas semanas, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar sempre lendo o que é lançado, para não ficar para trás mesmo, a verdade é essa. E, claro, acompanhar a comunidade, ver os problemas que as pessoas acabam tendo, conseguir colaborar, conseguir também apresentar ali um problema. Acho que acompanhar a comunidade de Flutter é muito importante. Aqui no Brasil, a gente já tem uma comunidade muito grande em Flutter, né, Eu acho que uma curiosidade até interessante é que o Flutter, em fevereiro de 2022, já era o país com mais aplicações mobile desenvolvidas, né, Então, assim, a gente tem uma comunidade muito grande. Então, eu acho que ter um contato muito próximo com a documentação, ter curiosidade, né, ser curioso, acho que não só no Flutter, mas em qualquer setor de desenvolvimento é muito interessante você brincar com a ferramenta, buscar entender a ferramenta, né, e conseguir integrar tudo dentro de uma aplicação é muito interessante. Não dá um passo maior que a perna também, né? Ah, com certeza. Sempre dar uma olhada antes, pesquisar. Sim, sim, sim. É uma ferramenta muito fácil de se trabalhar. Eu acredito que a forma mais fácil de você conseguir gostar da ferramenta é ali implementando mesmo. Eu acho que ninguém consegue gostar da ferramenta ali na documentação dela, né, acompanha ali as novidades da ferramenta, acompanha a comunidade. Eu acho que é um passo inicial muito interessante você ter uma carreira de sucesso. Ó, legal demais, hein, Marcelo? Pô, que isso? Ó, muito obrigada. Eu que agradeço. Sério, prazer enorme estar aqui. Essa expertise, você pode ter certeza que a gente vai convidar você de novo aqui pra gente poder falar de outras questões do Flutter, que eu sei que é uma plataforma muito abrangente, que tem muito conhecimento, tem muita coisa pra gente falar, né? É, infelizmente não dá pra aprofundar tanto no que o Flutter é capaz, mas é mais, a gente conversa tendo uma conversa aí mais pra englobar em geral, mas com certeza, se tiver outro convite pra aceitar. Com certeza. E é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo por ter participado aqui do Framework Chapter. Coloca aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Não se esqueça de inscrever no canal. Ativa o sininho, tá? Temos vagas aqui na Frame, então vem pra Frame. Tem aqui o link aqui embaixo, beleza? Não se esqueça de inscrever de novo, porque é muito importante. E nos vemos no próximo chapter, beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.